Portal Corroção do Mavira Essa angina é uma loucura É cheio de mistura e ninguém me segura Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais Só pra dar um homem, ela a boca é pra morrer Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais E não bota de mar pra fazer amor, ai amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor, ai amor Essa novinha é uma loucura, ela é sempre escura Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais Portal Corrodão do Madeira Em nome de JP Produções, gravando tudo Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais Vai ter o sol da minha vida que ela me viu mais Assim vai, assim vai Assim vai, assim vai Fazendo a competência e é lance mó demais Assim vai, assim vai Fazendo a competência e é lance mó demais Fazendo a competência e é lance mó demais E não bota de mar pra fazer amor, ai amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor E não bota de mar pra fazer amor, ai amor Fazendo a competência e é lance mó demais 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 E de promoção na 2022 Portal Forrozão do Madeira Oh, novinha, eu tenho uma proposta pra tu Vamos bater uma troca, eu vou com a partida sem mim com o Oh, novinha, eu tenho uma proposta pra tu Vamos bater uma troca, eu vou com a partida sem mim com o Elas vão dizer que o meu irmão vai gostar Elas vão dizer que o meu irmão vai gostar Elas vão dizer o que eu não quero Que a parede andava um pouco no chão Se liga no primeiro, papai Oh, novinha, eu tenho uma proposta pra tu E como eu tenho uma troca, eu vou com a partida sem mim com o Oh, novinha, eu tenho uma proposta pra tu E como eu tenho uma troca, eu vou com a partida sem mim com o Elas vão dizer que o meu irmão vai gostar Elas vão dizer que o meu irmão vai gostar E como eu tenho uma troca, eu vou com a partida sem mim com o Eu peguei a irmã da prostituta Ela também é garrafa, que delícia de mulher Eu peguei a irmã da prostituta Ela também é garrafa, que delícia de mulher Eu hoje vou levar as duas balaias Eu quero mais do chão, eu vou me divertir Eu hoje vou levar as duas balaias Eu quero mais do chão, eu vou me divertir Dinheiro é pra que gastar Eu peguei a irmã da prostituta Ela também é garrafa, que delícia de mulher Eu peguei a irmã da prostituta Ela também é garrafa, de delícia de mulher Eu hoje vou levar as duas balaias Eu quero mais do chão, eu vou me divertir Eu hoje vou levar as duas balaias Eu quero mais do chão, eu vou me divertir Eu quero mais do chão, eu vou me divertir Comigo nós vamos fugir, dinheiro é pra figar Eu quero mais do lado também, dinheiro é pra figar Comigo nós vamos fugir, dinheiro é pra figar Portal Forrozão do Madeira Eu sou do amor, eu sou do escrita Pego no fogo, levanto o engolpimento Quero companhia, pra viajar mais Mas fazer meu fogo, até meu fogo apagar E se tiver mulher assim, sabe o que foi de homem Eu vou chegar pra cá que eu vou pegar você E tome, 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 tome E tome, 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 tome E se você tiver assim, eu vou pegar você Eu sou do amor, eu sou do esquita Pego no fogo, que mando o engolpimento Quero companhia, pra viajar mais Mas fazer meu fogo, até meu fogo apagar E se tiver mulher aí, que tá pra cima de homem Eu vou chegar pra cá que eu vou pegar você Tome, 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 tome E se você tiver assim, eu vou pegar você Tome, 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 tome Portal Porrozão do Madeira E se é 21, é claro, e junho no local Alô, parceiro Arthur, diretamente, 180 Curteira com nós, ô, Vagueira Retal Eu não tô valendo nada Se quiser um lugar, toma que mão no papo Na liveira, vida na parra Tomando, bebendo, jela Porque aqui tem muita gratidão E provoca do jeito que a gente gosta Quando ela lera de reforço, eu fico amarradão Ela me chama que eu vou Não pense em nada, não Depois do povo, fala que eu tô compadão Joca a mão, aê Joca a mão, aê Com a safona e um batidão Que a galera quer mexer Joca a mão, aê Fã que ela gosta Vizinho no teclado e o Jujunha gosta E joca a mão, aê Joca a mão, aê Com a safona e um batidão Que ela gosta de mexer Joca a mão, aê E fã que ela gosta Vizinho no teclado e o Jujunha gosta Bora! Isso é vizinho no teclado Isso é moral Bora, bora, bora Vai chegar na balada Tá toda molhadinha Vem voar, vizê gatinha Vem voar, vizê gatinha E joca a mão, aê Joga a mão, aê Com a safona e um batidão É o viu? E joca a mão, aê E fã que ela gosta Vizinho no teclado e o Jujunha gosta E joca a mão, aê Joga a mão, aê Com a safona e um batidão Ela gosta de mexer E joga a mão, aê Fã que ela gosta Vizinho no teclado e o Jujunha gosta Vá! Portal porrozão do Madeira Portal porrozão do Madeira Explodiu, menino! Essa marca é toda postada da aldeia saíra A galera que curte Vem voar, Coutinho! Cancado no espaço, par de semana Nada me abala e nada me falta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei para besteira Sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Sem saber do negativo, nada me interessa E pra ser a minha fé, preciso sair dessa E olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuidado no espaço, par de semana Nada me abala e nada me falta Acho que é foda, eu tô mal E já pensei para besteira Sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento no espaço, par de semana Pensamento no espaço, par de semana E pra ser a minha fé, preciso sair dessa E olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados, eu falo com Deus De olhos fechados, eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Portal Corrozão do Madeira Portal Corrozão do Madeira Portal Corrozão do Madeira Vem que poderia tentar te esquecer Mas você fez o jeito que meu coração jogou Ele só quer saber de você E já rodei em várias camas diferentes Mas na hora já solta você na mente Solta você na mente Eu tô de lado porque ninguém faz como tu faz Tu tenta diferente das linguais Tu tenta diferente das linguais Eita papai Eu tô de lado porque ninguém faz como tu faz Tu tenta diferente das linguais Tu tenta diferente das linguais Eita papai Eita papai Viva a gente E já rodei em várias camas diferentes E já rodei em várias camas diferentes Mas na hora já solta você na mente Solta você na mente Eu tô de lado porque ninguém faz como tu faz E você tenta diferente das linguais E você tenta diferente das linguais Eita papai Eu tô de lado porque ninguém faz como tu faz E você tenta diferente das linguais E você tenta diferente das linguais Eita papai Viva a gente Portal forrozão do Madeira Viva a gente Ela do bebo-funk Ela gosta do pop Ela viaja no rádio e vira no rock Ela dá barra da jaiô No calinho e no cal Tudo tem fim de reina internacional Mas quando toca o safadão Essa gatinha pira Pede o mantequilo e começa a beber E quando entra o pratatado Tua pisadinha E ela já começa a arrefechê Vou devagar, 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 devagar E ela desce até embaixo Ela desce o congedinho Vou devagar, 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 devagar E ela desce até embaixo Ela sobe direitinho Viva a gente Ela sobe na cadeira Brincadeira, meu irmão E desce até o chão E desce até o chão Ela sobe na cadeira E começa a rebolar E desce devagar E desce devagar Vai devagar, 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 devagar E ela desce até embaixo Ela desce o congedinho Devagar, 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 devagar E ela desce até embaixo Ela desce direitinho Em nome de JP Produções Gravando tudo Essa pegada do favor Alô, vamos ao gostar da outra ira, menino Partiu Portal Vozão do Madeira Hoje eu parei nos lá Repare a porta Logra dar Michel Evertfall 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 Hoje eu parei no bar Repare E amanhã E uma Evertfall 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 Joga por da lição e pintou o rabetão E pintou o rabetão Joga por da lição e pintou o rabetão E pintou o rabetão Esse é o menino É quase tocar nos paredão Hoje eu parei no bar E parei manhã numa fiela noção Prepara a gatinha, prepara a moto E pintou o rabetão Hoje eu parei no bar E parei com sua mão E ela no chão Prepara a gatinha, prepara a moto E pintou o rabetão E pintou o rabetão Joga por da lição e pintou o rabetão Joga por da lição e pintou o rabetão E pintou o rabetão, que é o capo da piscina, e pintou o rabetão E pintou o rabetão Luzou com o bateiro, o sabote, né? E o marbelo Portal Corrozão do Madeira E para mais uma, sim, divertiu, moral, gravando seu primeiro CD, volume 1 Luzou com o tio Basterino E bora, que sucesso, menino E a luzou com o bateiro, o Jonas Bonal, que é também que o Maitá Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser com esse indefense Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba, quando o meu morre passar Quando a ressaca de saudade, e fora comigo Falta o inquérito que eu te avisei E ia ser assim Tu pode me irritar, pode me bloquear Mas não é que o seu crime dela está no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar E ele tem aquela nota regulada no colchão Mas e do dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Mas e do dan-dan-dan-dan-dan-dan Mas e do dan-dan-dan-dan-dan-dan Mas e do dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan E bora sim! O gato não chegando Uma alusão pra galera da potência do Beiradão Portal Forrozão do Madeira Vamos curtir assim Em nome de JP Produções Ao vivo Vibora! Pra namorar comigo Tem que gostar de farra Mas eu amo a farra Amo a cachorrada Com o moleque na bora Você não para o dia em casa Mas que vem a língua quando vier Essa menina é muito linda Ela tá muito tesão E ainda em casa jogando o rapetão Pararapapa, pararapapa A bunda dela bate, bate, bate Mas compara então Pararapapa, pararapapa O plano era tá em casa Mas eu tô na curtição Ê, tchau menino Sucesso novo chegando Bora! Pararapapa, pararapapa Pra namorar comigo Tem que gostar de farra Mas eu amo a farra Amo a cachorrada Como o moleque na bora Eu não paro o dia em casa Mas que vem a língua quando vier Essa menina é muito linda Ela tá muito tesão A indica em casa jogando o rapetão Pararapapa, pararapapa A bunda dela bate, bate, bate Mas compara então Pararapapa, pararapapa O plano era tá em casa Mas eu tô na curtição Sim, bora curtir Alô galera do Traíra, menino Eita! Portal Forradão do Madeira Sim, bora curtir assim Em nome de JP Produções Gravando tudo Mas ela é dona poderosa Chega na sua ferrada E joga a beijinha do lado E joga a beijinha do lado Faz pose no histórico Com carinha de safada E depois ela joga a rapa E depois ela joga a rapa Rainha do Vistacão Só que eu tô no seu fã E eu tô sentindo o som Ela vai curtindo o som Mas quando toca essa batida Ela sente a pressão E depois joga o rapetão E depois joga o rapetão Viva! E depois joga o rapetão E depois joga o rapetão Eita menino Pra galera curtida Mas ela é toda poderosa Chega na sua ferrada E joga a beijinha do lado E joga a beijinha do lado Faz pose no histórico Com carinha de safada E depois ela joga a rapa E depois ela joga a rapa Rainha do Vistacão E depois joga o rapetão Ela vai curtindo o som Ela vai curtindo o som Mas quando toca essa batida Ela sente a pressão Vai! E depois joga a beijinha do lado Faz pose no histórico Com carinha de safada Bora! Até ouvir! Portal Forrozão do Madeira